Bom, agora nós vamos entrar no túnel do tempo, porque o assunto é futebol. Relembrar o histórico pentacampeonato do Brasil na Copa do Mundo de 2002. Por isso chamamos Rodrigo Luiz em São Paulo. Rodrigo. Sim, isso mesmo. E que legal recordar, né? Aconteceu há exatos 20 anos, o Brasil conquistava o pentacampeonato mundial no histórico estádio de Yokohama, no Japão. Então, para pintar de verde e amarelo essa data tão especial para os brasileiros, nossa equipe visitou o Museu do Futebol aqui na capital paulista. 30 de junho de 2002, essa data com certeza ficará marcada para sempre na memória dos brasileiros, mas de modo especial para um tal de Marcos Evangelista de Moraes, conhecido como Cafu, nascido em Itacacuacetuba, na região metropolitana de São Paulo. 20 anos depois, estamos aqui comemorando o pentacampeonato mundial. Um momento histórico, aquele daquela seleção, sete jogos, sete vitórias, melhor ataque, melhor defesa. O Brasil, desacreditado por muitos, mas chegou na Copa do Mundo, mostrou garra, determinação, união e comprometimento. E através disso, fez com que o Brasil se tornasse pentacampeão mundial. A história dessa conquista e muitas outras estão no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Ele não é um museu de objetos, então a gente não tem bolas, camisas, chuteiras. É um museu que tem o objetivo de explicar como o futebol se torna parte da cultura brasileira. São 12 salas divididas em 6 mil metros quadrados que mostram por que o Brasil é o país do futebol. Esta sala, por exemplo, conta a história das Copas do Mundo. O Brasil é o único país do mundo que participou de todas as edições da Copa do Mundo masculina. Então a gente achou justo que essa quantidade de memória, de história da seleção brasileira pudesse ser mostrada num único espaço. O espaço, dedicado à Copa de 2002, mostra imagens e vídeos marcantes daquela edição, como a inesquecível final contra a Alemanha, em que o Brasil venceu com os dois gols de Ronaldo Fenômeno e trouxe a quinta estrela para casa. No dia de hoje eu venho só agradecer a todos que fizeram parte daquele grupo, daquele elenco, todos que tiveram naquela batalha, naquela luta, todos os atletas, como essa técnica, a torcida, enfim, todo mundo. Brasil! 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 Muito bacana essa lembrança, né? E vamos aguardar a Copa deste ano no Catar? Será que é a vez do Hexa? Uma última informação começou a funcionar hoje aqui em São Paulo, o Museu das Culturas Indígenas. O primeiro museu feito e conduzido por indígenas está ao lado do Parque d'Água Branca, na zona oeste da capital. Com espaço de sete andares, o objetivo é proteger, difundir e valorizar o patrimônio cultural indígena. Durante todo o mês de julho, a entrada é de graça.